O treinador do Gil Vicente considerou a primeira parte do jogo diante do Sporting confusa e deixou algumas críticas ao VAR. A primeira parte foi confusa. Antes da expulsão estávamos a pressionar o Sporting e dissemos o que queríamos do jogo. Criamos dificuldades. A expulsão do Fujimoto foi correta, bem alertada pelo VAR, e depois foi um jogo confuso. O VAR assinalou bem o penalti contra nós, mas não alertou o árbitro para um lance que teria também de nos dar um penalti. O braço não está apoiado no chão, era penalti, começou por dizer Ricardo Soares, considerando o resultado exagerado. Os erros a sair a jogar? Essa responsabilidade é minha. É o tipo jogo que queremos e temos de achar mais soluções para não errar assim. Mas o resultado é exagerado, o Sporting teve muitas oportunidades numa fase em que já estávamos muito desequilibrados, concluiu. O Sporting venceu 0 a 3, este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, em jogo da 15ª jornada da Liga. Nuno Santos, Gonçalo Esteves e Daniel Bragança marcaram os golos. Com este resultado, o clube de Alvalade, que somou a 10. Vitória consecutiva, passou a somar 41 pontos, mais 3 do que o FC Porto e 7 do que o Benfica, equipas que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente, que não perdia há 5 jogos na Liga, se mantém na 8ª posição, com 20.